Pra balançar Quero cachorrada, nadar contra as certinhas, mas eu gosto da idade Olha quem namora comigo, não tá de panhas Olha quem sou da putaria, eu não tô valendo Olha quem tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nadar contra as certinhas, mas eu gosto da idade É tão putada das cachorras, putada na tampadinha É tão putada das putas, 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 putas Pra balançar Olha quem namora comigo, tá de panhas Eu sou da putaria, eu não tô valendo Olha quem tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nadar contra as certinhas Olha quem namora comigo, tá de panhas Eu sou da putaria, eu não tô valendo Olha quem tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nadar contra as certinhas, mas eu gosto da idade É tão putada das cachorras, putada na tampadinha É tão putada das putas, 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 putas Brava Rosa! Eita, coisa boa! Já começamos naquele pique Pra você que está chegando, seja muito bem-vindo Eu sou o Guti Vem aqui pra animar na sua casa Já empurra aquele sofá Já prepara Que hoje a gente vai animar E o negócio aqui, viu? E isso aqui é uma realização Do governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará Então quero muito agradecer A todos vocês que estão aqui assistindo a gente Muito obrigado a toda a organização também Simbora, meu maestro! Isso é o Guti Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e já, já esquece Ô, tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem manda escolher a farra e o paredão Eu, eu tô chegando Prepara seu coração Ô, se prepara que hoje a noite eu vou por Eu vou voltar pra geral Cê vai beber, vai chorar, vai diga Cê vai beber, vai chorar, chama Ô, se prepara que hoje a noite eu vou por Eu vou voltar pra geral Cê vai beber, vai chorar, vai diga Cê vai beber, vai chorar, chegou a minha vez de maltratar Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e já, já esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem manda escolher a farra e o paredão Eu, eu tô chegando Prepara seu coração Ô, se prepara que hoje a noite eu vou por Eu vou voltar pra geral Cê vai beber, vai chorar, vai diga Cê vai beber, vai chorar Ô, se prepara que hoje a noite eu vou por Eu vou voltar pra geral Cê vai beber, vai chorar, vai diga Cê vai beber Baixa, baixa, baixa Ô, se prepara que hoje a noite eu vou por Eu vou voltar pra geral Cê vai beber, vai chorar, vai diga Cê vai beber Ô, se prepara que hoje a noite eu vou por Eu vou voltar pra geral Cê vai beber, vai chorar, vai diga Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Eita, coisa linda, hein? Que animação Música do momento Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa Acompanhada E se coração cachorro apaixonado Também late quando te refaz Late coração cachorro, late coração Olha que late coração cachorro, late coração Olha que late coração cachorro, solta aquele vão Música do momento Música do momento Música do momento Era você na outra mesa Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Também late quando te refaz Late coração cachorro, late coração Música do momento Late coração cachorro, late coração Música do momento Olha que late coração cachorro, solta aquele vão Música do momento Música do momento E o céu do dia Música do momento Late coração, late coração Música do momento Música do momento Música do momento Música do momento Você pode me ouvir Eu tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Me desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Eu tenho como eu voltar pra você Eu tenho como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Eu tenho como eu voltar pra você Eu tenho como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E no suelo do dia O oficial Você pode me ouvir Eu tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Me desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem, vem, eu tenho como eu voltar pra você Eu tenho como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Eu tenho como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Eu tenho como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta pra mim Não tem como eu voltar pra você Não tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Eita coisa linda Vamos de próxima Chama Visão do Tio Oficial Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia atirá-la do cabaré A mulher tá é gostosa, ela é profissal demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A pegada é diferente, mexe até com a tua mente Com ela na chapa quente Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Sem você eu fico louco Entendi, eu fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa é gostosa demais Volta, rapariga Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia atirá-la do cabaré A mulher tá é gostosa, ela é profissal demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A pegada é diferente A pegada é diferente, mexe até com a tua mente Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Sem você eu fico louco Entendi, eu fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Se você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Sem você que eu tô complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Ai, não aguento mais Volta, rapariga Eita, coisa boa Isso aqui é uma realização no governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará Simbora, bebê Que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Por segundo Isso é algo que eu E vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Por segundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não te ver Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz tudo, jurei o mundo Pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Ah, 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 ah E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Me dá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não te dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz tudo, jurei o mundo Pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Cortar retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal É o que eu escuto Quando eu digo pra ela Deixe seu recado Após o sinal É o que eu escuto Quando eu digo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende A que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende É que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal É o que eu escuto Quando eu digo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal É o que eu escuto Quando eu digo pra ela Rindo demais, hein? A diferença entre ele e eu A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Eu passo a tempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama Dormir apelada E na verde Meia De cobertor É que com ele Você tenta comigo Você chega e sempre Tá com saudade de mim Que ele não aguenta Sabe que comigo Até luta a pé diferente Deixa a marca na sua bunda É que com ele Você tenta comigo Você chega e sempre Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até luta a pé diferente Deixa a marca na sua bunda E no seu corpo quente Isso é orgulho De amplificador E o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama Dormir apelada E na dele Meia Me cobertor É que com ele Você tenta comigo Você chega e sempre Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até luta a pé diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele Você tenta comigo Você chega e sempre Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até luta a pé diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente Amplifica, bebê Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Versão brasileira Me gemendo gostoso com o óleo a bandido Dizendo, não para, não para Me gemendo com o óleo a gostoso Pedindo pra mim da sua barra, tua rafa Eu, eu tô com saudade de ti Deixar louca, de fechar sua boca E chamar de safada O espelhado, nós dois suados É puxando em cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de ti Deixar louca, de fechar sua boca E chamar de safada O espelhado, nós dois suados É puxando em cabelo É tapão na raba Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Pronto aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com o óleo a bandido Dizendo, não para, não para, não para Tu gemendo com o óleo a manhoso Pedindo pra mim da tapada Eu tô com saudade de ti Deixar louca, de fechar sua boca E chamar de safada O espelhado, nós dois suados É puxando em cabelo É tapão na raba Oh, coisa boa, hein? Lembrando vocês que isso é uma realização Governo do Estado através da Fundação Cultural do Pará Espero que vocês estejam aproveitando bastante Você que tá em casa, tenha arredado do sofá Já tenha aproveitado, tenha curtido, já tenha dançado Curtindo com moderação, né? Simbora Cê pega a raba que é a luta e tá na voz Meu pedaço de pecado de coco colado Vem dançar comigo Quero acertei o namorado Ficar do teu lado Falar no ouvido Você é a mais bonita O pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro feliz, velho Vem matar logo o desejo Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir seu corpo no meio Meu pedaço de pecado de coco colado Vem dançar comigo Quero acertei o namorado Ficar do teu lado Falar no ouvido Que você é a mais bonita O pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro feliz, velho Vem matar logo o desejo Quando eu te vejo agora com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir seu corpo no meio Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir seu corpo no meio Eu tô querendo te beijar Se é pegar na de baqueira Eu vou te dar na voz Chama! É pegar na de baqueira Eu vou te dar na voz Eu vou te dar na voz Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor Que no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô aqui Sem esperar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arrisgar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração durar Você ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração durar Pra te amar É eu vou te dar na voz Vou desacreditar que existe amor Que no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô aqui Sem esperar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arrisgar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração durar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração durar O meu coração durar Pra te amar Você vai esperar o meu coração durar Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração durar Pra te amar É algo que tá na voz Gente, muito obrigado por participar dessa live Espero que vocês tenham gostado bastante Tenham aproveitado bastante Aproveitado essa banda maravilhosa Muito obrigado, banda Vocês são dez Lembrando a vocês que isso aqui é uma realização do Governo do Estado Através da Fundação Cultural do Pará E queria deixar muito agradecido Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa live Muito obrigado, banda Muito obrigado, Judinho Muito obrigado, Tavinho Muito obrigado, Elzis Muito obrigado, Rubinho Peço a presença de vocês aqui sempre Ótimo Pegada de vaqueiro Isso é um pute Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Eu sei que já é tarde Rodei a cidade Mas eu sei se esconder Escute essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me diga pra fazer aquelas coisas Sabe que vaqueiro é quem te deixa Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me diga pra fazer aquelas coisas Sabe que o pute é quem te deixa louca Pegada de vaqueiro Isso é um pute Onde é que cê tá? Fala pra mim Ou se vai rolar Que eu tô afim Eu sei que já é tarde Rodei a cidade Mas eu sei se se esconder Escute essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me diga pra fazer Sabe que vaqueiro é quem te deixa Você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me diga pra fazer aquelas coisas Sabe que o pute é quem te deixa louca Ei, pegada de vaqueiro Bora alasar Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim